Direto de Londres, Luiz Guilherme Baruti com as últimas notícias da BBC Brasil. Enfermeiras e motoristas de ambulância foram mortos em um ataque noturno contra um centro médico na Síria, informou uma agência humanitária francesa. Pelo menos nove rebeldes também foram mortos na ofensiva, que aconteceu em uma cidade perto de Alepo. Os quatro funcionários estavam em duas ambulâncias que foram atingidas. A clínica foi completamente destruída. Em outro desdobramento, os Estados Unidos responsabilizaram a Rússia por um bombardeio de um comboio humanitário na segunda-feira que matou 20 pessoas. A Rússia negou as acusações. Os 193 países membros da ONU devem assinar hoje um acordo histórico prometendo enfrentar as superbactérias. De Londres, Pablo Schoa. Pelo menos 700 mil pessoas morrem todos os anos de infecções resistentes a medicamentos. O problema é causado pelo uso excessivo de antibióticos, permitindo as bactérias desenvolver resistência ao tratamento. Sem novos remédios, procedimentos médicos rotineiros, como cesáreas ou outros tipos de cirurgia, vão se tornar cada vez mais arriscados. Ao assinar um acordo sobre as superbactérias, os países vão ter dois anos para implementar um plano de ação. A prefeita de Roma deve anunciar a retirada da candidatura da cidade como sede da Olimpíada de 2024. Virgínia Rádio, do Movimento 5 Estrelas, é uma das maiores críticas do projeto. O líder do partido, Pepe Grillo, disse que seria uma loucura sediar o evento em Roma. Segundo ele, a cidade está fortemente endividada e tem uma infraestrutura precária. Se Roma abdicar da candidatura, restarão apenas três cidades na disputa, Paris, Budapest e Los Angeles. O Comitê Olímpico Internacional deve escolher a sede dos Jogos de 2024 no ano que vem. Essas foram as notícias da BBC Brasil.